Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital internacional do BS2. Eu vou usar a minha internacional do Flamengo, hein? Comemorar o título do Flamengo aí, dois títulos, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o BS2 lançou a sua conta internacional tanto para a conta do Flamengo quanto para a conta pura, no caso, o BS2, este modelo aqui, o azul, tá? Então eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo a nova conta digital internacional do BS2 e também terá um novo cartão. Eu vou mostrar o cartão para vocês na tela do vídeo também. Então eu vou entrar aí nessa tela, eu vou logar no meu aplicativo, ok? E aí dentro da minha conta do Flamengo, vocês vão ver aí que eu tenho a conta corrente, a conta investimento e a conta internacional. Eu vou clicar então em conta internacional, ok? E vai mostrar para vocês aí, então, as opções por enquanto dentro da minha conta internacional. Vocês observam que lá embaixo está em vermelho lá internacional, que é a nova conta, tá certo? E aí eu tenho a opção de transferir, tá bom? Então eu posso transferir para qualquer beneficiário, tá certo? Então eu posso transferir para a minha conta corrente da minha conta internacional e posso transferir para a minha conta internacional da minha conta corrente, tá? Basta clicar aí e você terá então a conversão e o valor do câmbio no momento. Então, neste momento, hoje dia 25 de novembro, taxa de câmbio 4,3612 e o F1.10, tá? Então, essa seria a taxa caso eu fosse fazer uma transferência do valor aí, tá bom? Então, eu estou fazendo uma simulação para você aqui, como se eu tivesse dinheiro transferido para a sua conta internacional, tá bom? Então, se eu tivesse dinheiro na conta, eu não tenho. Então, estaria taxa de câmbio 4,3612 e o F1.10, daria 0,54 e VET 4,40, que é a taxa cambial, tá? Então, estaria, então, 50 reais, daria 11,34 dólares, tá bom? Se eu fosse fazer essa conversão hoje nessa data aí, tá? Eu tenho também dados da sua conta. Então, aparece o dado da minha conta titular, né? Debit card é o cartão que nós iremos receber, por enquanto ainda não foi enviado, tá? Em breve, o debit card da sua conta internacional estará disponível, aguarde novidades, tá? Confira as vantagens. Então, eu terei aí, faça compras em estabelecimentos comerciais ou lojas online, despesas são debitadas na conta internacional no ato da compra e você acompanha tudo pelo aplicativo, faça saques em ATMs da rede Mastercard espalhados pelo mundo e quando a compra não for em dólar americano, a conversão é imediata, tá certo? Então, tá aí pra vocês o novo cartão do BS2, o debit card. Extrato, tá? Eu posso acompanhar em tempo real os extratos da minha conta internacional também. E clicando ali, ó, conta internacional em cima do saldo em dólar, nesse balãozinho aí, você vai entrar em contato com o chat do BS2, tá? Lembrando que eu estou navegando dentro da minha conta do Flamengo, tá? Porque eu tenho a conta do BS2 puro e a conta do Flamengo. No entanto, quando eu ativo a conta do Flamengo, essa aqui é desativada. Se eu quiser voltar a usar essa conta, eu desativo a do Flamengo. Eu não posso ter a conta do BS2 puro e a conta do BS2 do Flamengo e ter duas contas com o mesmo CPF e duas contas iguais, né? Então, eu ativo essa, desativo essa. Ativo essa, desativo essa, tá? E aí sim, eu posso ter a conta do Flamengo, no caso, e uma conta internacional. Ou eu posso ter uma conta dessa daqui e uma conta internacional também, tá certo? Gente, que beleza, né? Tá aí pra vocês mais uma conta digital agora internacional. Estou aguardando meu cartão Debit Car chegar, que é o cartão da conta internacional, né? No entanto, não temos maiores informações do cartão porque eu não recebi ele ainda. Quando o cartão chegar, eu posto pra vocês o novo cartão débito internacional do BS2 também. Conta é interessante pra quem tá morando fora do Brasil ou também uma pessoa que tá lá, um estrangeiro, quer transferir pra cá, também pode, né? Então agora, abre-se as portas pra você navegar e movimentar a conta internacional também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.